Que saudade que eu estava dessa vinheta. Tá na hora de sortear prêmios. De um sorteio, né? Oh, delícia. Eu tava com saudade de tocar as baquetas aqui, ó. E a pessoa que ganhar hoje vem amanhã aqui, hein? É? É, vem. Já vem retirar. É? Já vem trazer o... De conhecer. Vamos? Tá sortuda? Vamos? Dá. As baquetas. Bom. Senhoras e senhores, coloquem o computador para processar. Rufem os tambores. O primeiro, ou a primeira sorteada é... Olha aí. Cleir Almeida. Final do telefone 0809... 604 reais e 63 centavos. Cleir! Ô, Cleir! Praticamente é uma mega cena da virada. Olha! 604 reais e 63 centavos no bolso. Que ela vai guardar. Vai pagar outra conta. Por quê? Parabéns. Essa daqui já tá paga pelo Grupo RCN. Parabéns, Cleir. Muito obrigada por participar. Vem pra cá. Que... 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 que